Para iniciar a comparação, o LG K40S é um smartphone 4G dual-chip com 15,6 cm de altura, 7,4 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A02 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o K40S tem tela Full Vision de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A02, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do K40S, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A02 traz somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K40S foi lançado com sistema Android 9 e processador octa-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o A02 veio com Android 10 e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3500, o K40S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o A02 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K40S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o auto-foco rápido com PDAF. E os destaques finais do A02 são o design moderno de boa pegada e o sensor de visão macro. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.